Nico Lopes na frente para o Guerreiro, Edenilson, Nico Lopes, Nonato entrou para bater de canhota, goooooooool do Internacional! É de Nonato, na bola que o Inter trabalhou com muito cuidado para chegar, ver o que ele vai apontar. E ele está marcando o pênalti para o Cruzeiro. Pênalti de Patrick em Orejuela para a reclamação do Odaí Helmo, técnico do Inter. Central do apito, Paulo César. Rogério, de acordo com o protocolo, o árbitro de vídeo deve interferir quando há uma decisão claramente errada. Contra a lomba, Fred correu, deu uma paradinha, bateu, goooooool do Cruzeiro! Fred! Aos 17 minutos, com a categoria habitual. Aos 17 minutos, com os